Bom dia, bom dia Eu pareço estiloso assim com esse óculos né Mas até você viu uma coisa O que que aconteceu com meu olho mano? Mano, eu acordei assim no dia dos namorados, quer dizer o que? Tô assim no dia dos namorados, que significa porra nenhuma Pelo menos vou ter namorada pra ficar com nojo de mim Muito bem, bom dia Bom, eu vou lá cuidar da minha saúde Vou dar uma caminhada, eu vou tomar um suco de laranja Ler meu bom jornal, vou nutricionista Vou levar o carro pra arrumar Hoje eu vou Ô Aline, eu disse nutre, mas na verdade é o que? Eu sou médica, você endócrina em dois dias Nossa, toma E aí minha endócrina é tão boa Que além dela deixar a minha saúde maravilhosa Ela ainda marca um date com essa menina maravilhosa também Todo mundo muito lindo Não, mas não tô acreditando, eu não tô acreditando que isso aconteceu Se liga Levei meu carro pra arrumar hoje E sem querer deixei a chave de casa dentro do carro E o vídeo que era pra sair hoje? A minha vontade agora é de pular aqui pra sempre, pular mano Porque eu não me perdoa E eu preciso muito agora que vocês avisem pra todo mundo Que só não vai ter vídeo por causa disso Por causa da minha burrice mesmo Me desculpa